Pai? Este é o Joca. Ele vai levar-me a sair. E o que o Joca faz? Sou pedreiro, pai. Pedreiro? Tinha de ser motorista. Isto é que profissão? Pai? Sim, minha filha. Este é o Zé. E o que o Zé faz? É motorista como eu? Não, mãe, velho. Eu sou carpinte. Motorista? Isto é que profissão? Sou comerciado. Eu sou eletricista. Sou fianfianfian. Eu sou padeiro, pai. Eu sou engraxador, paizinho. É! O que o Zé Carlos faz? Sou motorista, senhor. Finalmente um bom rapaz, filho. Este sim pode casar contigo. Rapaz. Vamos chegar atrasando o copo d'água. Estamos perdidos. Tu não disse que este caminho não estava certo? Eu sou motorista. Eu sei. Tu? Olha que sou motorista e conheço bem essas estradas. Belo motorista. O motorista é perdido. Mas por que é que tu não escolheste um padeiro? Ao menos esse não dava opinião. Devemos respeitar as diferenças. Todos somos importantes. E a 5 de setembro, todos temos o dever de votar no que achamos melhor para nós e para o país. Não te esqueças. Todos ao voto. Todos porão logo. Todas as diferenças entre Já que o pessoal quanto o boyack友 hoped... Been aqui. De nada jматizando. Que tremendo blasfully. Tchau, tchau.